A Polícia Federal cumpriu nessa quarta-feira um mandado de busca e apreensão na casa de um homem. No imóvel, os policiais encontraram conteúdos de exploração sexual de crianças e de adolescentes. A gente trabalha de duas formas. Ou nós recebemos informações de órgãos parceiros, muitas vezes até de polícias de outros países, ou de empresas como a Google, ou então a gente trabalha fazendo um monitoramento da internet. A gente faz uma mineração de dados, uma mineração de arquivos que são veiculados na internet, e foi assim que a gente detectou que alguns arquivos poderiam estar realmente contendo imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi representado por um mandado de busca e apreensão, e quando a gente foi cumprir esse mandado hoje cedo em Guarapari, a gente detectou arquivos que continham imagens de violência sexual contra crianças e adolescentes nos computadores desse indivíduo. Na casa do suspeito, um homem de 65 anos, os policiais apreenderam dois tablets e dois celulares. O idoso não teve reação, segundo os policiais. O material apreendido agora vai passar por perícia. O objetivo agora é verificar se há uma rede de quem ele recebeu esses arquivos, quem praticou aquele estupro contra crianças e adolescentes, porque muitas vezes a pessoa acha que aquilo é só um arquivo. Aquilo não é um arquivo. Ali não tem atores. São crianças que estão sendo estupradas, que estão tendo a sua vida maculada para sempre, graças a esses criminosos que ficam praticando esse tipo de crime. O idoso foi preso em flagrante pelo seguinte crime tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar. Por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Quem pratica esses atos tem pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa. O aposentado foi encaminhado para o sistema prisional. O crime de hoje foi manter arquivos contendo violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é um crime que a pena vai até 4 anos de reclusão. De acordo com o delegado, não existe um perfil dos criminosos. Não tem um perfil. A gente tem feito operações como essa praticamente toda semana. Nós pegamos indivíduos de todas as idades, jovens, idosos, como aconteceu hoje, esse homem de 65 anos, classe média, classe baixa, todos os níveis sociais, todas as profissões. Já pegamos professores, hoje pegamos um aposentado. Ainda segundo o superintendente regional da PF, a Delegacia de Crimes Cibernéticos do Espírito Santo é a segunda mais eficiente do país. O Espírito Santo hoje tem a segunda Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos mais eficiente do país. A gente só perde para o Pará hoje em número de operações realizadas. São muitas prisões e o objetivo realmente é intensificar esse trabalho, porque é um crime que acaba com a vida de muitas pessoas. São crianças e adolescentes que estão sendo abusados e que carregam esse peso dessa violência durante toda a vida. O policial deixou um alerta sobre o que fazer caso receba um arquivo com conteúdo de exploração sexual de crianças e de adolescentes. É fundamental que quem receba uma imagem contendo violência sexual contra crianças e contra adolescentes, que comunique à polícia, que entregue essa imagem para a polícia, para permitir não só a investigação, mas também que a gente possa resgatar essa vítima. Obrigado. Obrigado.